Foi realizada neste fim de semana mais uma edição do Sol da Caparica. Durante os três dias do evento, milhares de pessoas puderam se divertir e curtir vários nomes da música lusófona que passaram pelos palcos do recinto, com um cartaz musical marcado pelo rock alternativo, pelos ritmos africanos, pelo hip-hop e também pelo funk, além, claro, de muita animação e convívio em todo o espaço. Gabriel Pensador, um dos destaques do último dia do festival, enalteceu mais uma edição do evento. Sol da Caparica é tradicional, esse ano está demais. Eu cheguei aqui, reencontrei o Bozessi, que é meu amigo, fez o show antes de mim. A Ludmila também passou ali já entrando. A gente está todo mundo feliz celebrando a música. E hoje tem essa celebração da língua portuguesa, da música portuguesa também. Esse ano, 2019, Sol da Caparica, com essa proposta legal. É um lugar que eu já tinha tocado, já tinha feito shows aqui na Caparica. Vamos nessa agora! O freestyle começou! Hoje tem o show do Gabriel Pensador! Então, abraço para o meu cumpade! Você em si, um brinde à amizade! Esse ano, a comédia também teve espaço pela primeira vez no Sol da Caparica, com a apresentação de diversos comediantes que costumam fazer o povo sorrir e no evento não foi diferente. Para mim é uma tessura de função, porque permite-me chamar comediantes que eu gosto, que são meus amigos. Os amigos, permite-me meter-me a mim também, no alinhamento, sempre aquela ajuda. E, sobretudo, dá-me a gratificação de ver que este ano, que é o primeiro ano aqui no Festival do Sol da Caparica, opa, o anfiteatro está cheio, as pessoas aderem ao espetáculo e isso é que é a maior gratificação disto tudo. A vereadora da Câmara de Almada, Teolinda Silveira, fez um balanço positivo dos três dias do festival. Nós fazemos um balanço completamente extraordinário. Foram três dias fantásticos, com uma variedade de artistas, com um público enorme, extraordinário, entusiasmado e tudo isto é um cartão de visita para a costa da Caparica. Fim de semana com muita música e diversão, em mais uma edição do Festival Sol da Caparica. Fim de semana com muita música e diversão, em mais uma edição do Festival Sol da Caparica. Fim de semana com muita música e diversão, em mais uma edição do Festival Sol da Caparica. Fim de semana com muita música e diversão, em mais uma edição do Festival Sol da Caparica. Fim de semana com muita música e diversão, em mais uma edição do Festival Sol da Caparica. Fim de semana com muita música e diversão do Festival Sol da Caparica.